Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que estão disponibilizados aí pra você. E o melhor de tudo, é grátis, então dê um joinha aí, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos aí divulgando esse trabalho aí da contabilidade. Curta também a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br contabilidade.tv Vale a pena conferir, é grátis, já tem mais de 10 mil curtidas, tá faltando a sua lá. Hoje vamos resolver a questão número 21, o assunto é contabilidade de custos. Caiu no segundo exame de insuficiência de 2015, na prova de bacharel, vamos resolver ela aí juntos. Questão 21, uma indústria produz apenas um produto. No mês de agosto de 2015, produziu e vendeu 300 unidades desse produto. Os custos e as despesas para produzir e vender os produtos foram os seguintes. 10 reais por unidade de custos variáveis, 8 reais por unidade de despesas variáveis, 12 reais por unidade de custos fixos, 7 reais por unidade de despesas fixas. Com base nos dados acima e considerando-se que não havia saldo inicial, o custo total dos produtos produzidos e vendidos, utilizando-se o custo T por absorção, foi D. A letra A fala que foi de 5.700 reais. A B fala que foi de 6.600 reais. A C fala que foi 8.100 reais. E a letra D fala que foi 11.100 reais. Eu vou pedir para vocês primeiro pausar o vídeo e tentar responder. Daqui a pouco eu vou voltar aqui e a gente vai dar uma dica para vocês aí, que estão acompanhando a sua casa, como que resolve esse tipo de questão. Primeiro, pausa o vídeo e tente responder. Daqui a pouco eu estou de volta. E aí, pessoal, pausou o vídeo, tentou responder. Como é que foi? Comprometido? Eu vou dar a dica para vocês aí que não conseguiu responder essa questão. Vamos lá. Qual que é a dica? Qual que é a carta na manga, a mão na roda? Custeio por absorção? Você tem que saber o conceito primeiro, né? Porque tem vários tipos de custeios aí. Tem o por absorção, tem o custeio variável, né? E no caso aqui a gente vai trabalhar com absorção, que é o método derivado da aplicação dos princípios de contabilidade geralmente aceitos, nascido da situação histórica mencionada. Consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados. Repare aqui que você vai fazer a apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados. E só os de produção. Todos os gastos relativos ao esforço de produção são distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos. Esse aqui é o conceito aí de custeio por absorção. E a dica mais valiosa é a fórmula, né? Isso aqui é tudo fórmula. Custos fixos totais. No custeio por absorção, ele vai ser igual à produção vezes os custos fixos por unidade. Por exemplo, o número de unidades aqui, né? Produzidas, vezes os custos fixos por unidade. Já o custo variável total, ele vai ser igual à produção, né? Que vai ser o número aí de unidades produzidas vezes os custos variáveis por unidade. E os custos totais da produção, ele é igual aos custos fixos totais mais os custos variáveis totais. Então, primeiro, para você descobrir, você tem que descobrir o custo fixo total, né? Que é o número de unidades produzidas aí vezes o valor unitário por unidade, no caso, né? Custo fixo por unidade. O custo variável total vai ser o número de unidades produzidas, né? Que é a produção. Vezes o custo variável por unidade. E os custos totais de produção vai ser a soma dessas duas primeiras fórmulas, né? Belezinha? Então, aí fica mais fácil resolver a questão, né? Volte aqui no exercício e tente resolver, né? Por exemplo aqui. Outra dica valiosa, você tem que eliminar o que não vai usar, né? Ele sempre coloca informações a mais no exercício que a gente não vai usar. No caso, a gente vai estar trabalhando apenas com custeio por absorção. Então, repare que essas despesas variáveis e despesas fixas a gente não vai usar. Você pode riscar. Você vai estar trabalhando com esses dois valores aqui, né? De R$10 por unidade de custo variável e de R$12 por unidade de custo fixo. Assim, você vai conseguir descobrir o valor aí usando o método de custeio por absorção. Pause o vídeo novamente e tente responder. Se não conseguir, eu vou voltar e vou mostrar uma resolução mais fácil para você poder clarear aí a cabeça e ficar mais fácil entender, né? E se você conseguiu responder, aí você confere se o método que você usou foi parecido ou, né? Você usou o mesmo método ou tem um jeito diferente para poder comparar e estar aí expandindo o seu conhecimento aí na contabilidade de custo. Vamos à obra, pause o vídeo e tente responder. Daqui a pouco eu estou de volta. E aí, pessoal, pausou o vídeo, tentou responder. Como é que foi? Estava fácil? Bom, para facilitar a resolução do exercício, eu coloquei do lado esquerdo o enunciado e embaixo a resolução dele, né? Aqui, o primeiro passo que eu fiz foi o quê? Como eu disse nas dicas anteriores, você tem que saber o que é que custeio para absorção. Uma vez sabendo disso, você já vai eliminar o que senão vai utilizar no exercício. No caso aqui, né? As informações a mais, como R$8 por unidade de custo variável, eu risquei porque a gente está trabalhando com custeio, não estamos trabalhando com despesa, e R$7 por unidade de despesa fixa. Então, eu risquei essas duas informações em vermelho porque a gente não vai usar. A gente vai estar utilizando essa informação de R$10 por unidade de custo variável e de R$12 por unidade de custo fixo. O primeiro passo, então, é esse. Eliminar aquilo que não vai usar e deixar só o que vai usar. Depois, é conhecer as fórmulas, né? Como já foi dito ali atrás, a fórmula de custos fixos totais é igual à produção, né? Que vai ser o número de unidades, ou seja, nesse caso, a produção vai ser de 300 unidades. Repare que o exercício nos fala que produziu e vendeu 300 unidades. Então, o custo fixo total vai ser essas 300 unidades vezes o custo fixo por unidade, né? E o custo total de produção vai ser, nesse caso, 300 unidades, né? Que é a produção vezes o custo variável por unidade. E o custo total da produção vai ser a soma dessas duas fórmulas aqui. Como que ficou, então? Resumindo isso. Usando a primeira fórmula, custo fixo total. Como que a gente descobre isso? É a produção vezes custo fixo por unidade. De produção, tivemos 300 unidades. O exercício nos fala, né? Então, eu copiei aqui. 300 unidades produzidas. O custo fixo por unidade, o exercício nos fala que é de R$12, né? Repare aqui, ó. R$12,00 por unidade de custo fixo. Então, seguindo a fórmula, você vai multiplicar ali, né? R$12,00 por unidade vezes 300 unidades produzidas. Bem facinho, então, né? Repare que foi feito um cálculo bem básico aqui, ó. A gente pegou aqui. Vamos colocar nosso calculador aqui, ó. 300 unidades produzidas vezes R$12,00 por unidade de custo fixo. Você vai chegar num valor de R$3.600,00. Esse aqui é o valor aí referente aos custos fixos por unidade, né? Custos fixos totais, então. Descobrimos aqui o valor de R$3.600,00. Anotou essa informação, vamos utilizar a segunda fórmula agora, que é descobrir os custos variáveis totais. Quanto que vai dar de custo variável total? A fórmula nos diz que a gente tem que pegar o número de unidades produzidas, que no caso do exercício são 300, né? Pega 300 unidades, vezes o custo variável por unidade. O variável por unidade é R$10,00. Às vezes você nos fala aqui, né? Então, 300 vezes 10, você vai chegar num valor aí de R$3.000,00, né? R$3.000,00 é os seus custos variáveis totais. E para descobrir, finalmente, o valor total, utilizando esse custo aí para absorção, a gente vai ter que somar os dois aqui agora, né? Porque a fórmula nos diz que o custo total da produção é de custo fixo total mais custo fixo variável total, né? Então, vai ser a soma de R$3.600,00, que a gente descobriu aqui em cima, e mais R$3.000,00, que a gente descobriu aqui embaixo. Você vai chegar num valor total aí de R$6.600,00. Daria para fazer até de cabeça, né? Então, o custo total dos produtos vendidos foi de R$6.600,00. Portanto, aí o gabinete letra B, de bola, tranquilo aí, né? Custei por absorção, você pega tudo que é custo aí, né? Somou aqui e achou a resposta. Belezinha? Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail aí para a ContabilidadeTV, alborotmei.com. Vou ter o maior prazer em responder. E continue aí aguardando no YouTube. Aguarde firme aí, porque a questão 22 já está sendo preparada para você. Eu vou gravar aqui já em seguida, né? Então, a 22 aí, ainda hoje vai estar no YouTube. Belezinha? Fui! Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.